A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus. Ongfa nos beijos de Vila. Ongfa nos beijos de Vila. Fica só que a gente que abriu. Pai. Vamos lá, omba saque. Ongfa nos beijos de Vila. Ongfa nos beijos de Vila. Ongfa nos beijos de Vila. Ongfa. Xanta. Ongfa. O que é que é que é que é? Veloz! Veloz! Veloz!